E volto a repetir, Renata, a informação que foi passada pelo assessor de imprensa da Prefeitura de Ovinheiro, Daniel Neubauer. Ele me disse que lá dentro, a destruição é muito grande e que não foram encontrados sobreviventes. Infelizmente, são 62 pessoas, 62 pessoas que estavam a bordo desse avião. Oi, Renata, pode falar. Sim, é pelo seu relato, então, esse é um relato importante, 62 pessoas a bordo, segundo as primeiras informações, não há registro de sobreviventes. Mas nós também temos a informação de que o avião caiu, a gente está vendo a imagem aérea, numa área, apesar de ser um condomínio de casas, caiu uma região de jardim, ou seja, a princípio não teria atingido ninguém no solo. O que você tem de informação, aí você está na porta desse condomínio, da movimentação dos moradores, o que você conseguiu colher de informação sobre as pessoas que estão em volta do local do acidente.